Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boom Beat aqui pro canal e galera hoje eu vou voltar com uma série que eu parei no canal aqui faz muito tempo, que era a série rumo aos 500 pontos de vitória. Faz muito tempo que eu parei com essa série porque eu nunca consegui chegar aí nos 500 pontos de vitória, só que agora eu vou voltar e vou chegar nessa marca aí de pontos de vitória. Vamos ver quanto tempo vai demorar, olha eu vou mostrar aqui o meu recorde de pontos de vitória, tá aqui ó, o máximo que eu consegui foi, cadê, onde está a conquista aqui, aqui ó, o máximo que foi, foi 465, só que dessa vez eu chego em 500. E eu vou deixar aí na descrição o link da playlist com essa série, eu parei no quarto episódio, então esse é o quinto episódio desta série que vai continuar agora e dessa vez eu vou conseguir. Eu tô aqui com os guerreiros que recentemente eu melhorei aí pro nível 16, então vamos ver se consigo algumas vitórias hoje. Olha aqui, parece que temos um tesouro no submarino, vamos ver, pedaços de gelo e também um cristal de gelo, muito bom, resgatando aqui a recompensa. E agora deixa eu ir aqui procurar uma base. Vou atacar esta base aqui nível 51. Eu vou fazer 3 ataques hoje, vamos ver se consigo 3 vitórias. Deixa eu começar soltando aqui as criaturas pra destruir as armadilhas. 2 vitórias, pronto, pronto, agora um sinalizador aqui no lança-chamas e os guerreiros na praia. E agora esperar pra colocar cortina de fumaça agora, pronto, mais uma cortina de fumaça. E agora esperar que todos os guerreiros fiquem juntos aí na cortina de fumaça pra colocar o último sinalizador até o quartel. E agora sim, fazendo o caminho aí até aquela construção, mas 2 cortinas de fumaça e pronto, consegui chegar. E agora vamos ver se eles conseguem destruir o quartel. Vamos esperar um pouco mais. Vou colocar o kit médico agora. E uma bomba de choque aqui pra parar com essas defesas. E pronto, vamos esperar. Uma artilharia pra ajudar. E primeira vitória, consegui. Agora vamos pra segunda vitória. É, vou procurar uma base aqui. E bom, vamos ver, eu vou tentar chegar nesse episódio em 440 pontos, não. Que 440? Deixa eu ver. Quantos pontos de vitória eu tenho? Eu tenho 434 agora. Então eu vou tentar chegar aqui nesse episódio em 438. Agora vamos tacar a próxima base que vai ser esta base aqui. Deixa eu reforçar as lanchas de desembarque. E agora sim, vamos pra mais um ataque. Vamos colocar aqui esta base agora nível 51. Parece que o quartel tá muito longe nesta base. Vou ter que tomar cuidado. Vamos começar aqui com um sinalizador aqui na metralhadora. E colocar os guerreiros aqui. Pronto. E agora umas cortinas de fumaça. E sem problemas eu vou chegar aqui nessa defesa. Parece que tinha algumas armadilhas aí atrás das estátuas. O que não é muito bom. Agora vamos um sinalizador até o quartel. Agora vamos fazer o caminho aí com as cortinas de fumaça. Vamos ver se eles conseguem chegar. Mais uma cortina de fumaça. E parece que eles chegaram. É, a maioria conseguiu chegar. E agora é só esperar pra colocar o kit médico. E as bombas de choque agora. Pra parar com essas defesas. E pronto. Vamos ver o que acontece. Será que eles tem força suficiente pra acabar com esse quartel? Parece que metade da condição do quartel já se foi. E consegui mais uma vitória. A segunda vitória deste episódio. E agora vamos pra última batalha deste vídeo. Pra ver se eu consigo os 438 pontos de vitória. Consegui bastantes recursos também. Só que parece que eu perdi bastantes guerreiros nessa batalha. Deixa eu reforçar as lanchas. Com alguns diamantes. E agora vamos aí pra última batalha. Que eu vou atacar a base. Essa daqui nível 52. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque este quartel é nível 20. Com muita condição. Vamos começar aqui. Não. Sem querer eu cliquei em encontrar novo oponente. E acabei perdendo essa base. Então vamos ver essa base aqui. Uma base nível 50. É. Eu acho que consigo destruir essa base. Vamos começar aqui. Com os guerreiros. Deixa eu colocar aqui uma barragem. Pra acabar com algumas dessas armadilhas. E agora eu vou colocar uma artilharia aqui. E pronto. Vamos começar a colocar os guerreiros na praia. Um sinalizador até esta torre de atiradores. E agora eu vou colocar as cortinas de fumaça. Muito bom. Mais uma aqui. E agora o último sinalizador até o quartel. Vamos ver se vai funcionar. Mais uma cortina de fumaça. E pronto. Parece que eles chegaram. E eu vou colocar agora o kit médico. Pra salvar esses guerreiros. E também uma bomba de choque. Pra parar com essa defesa. E essa também. Pronto. Mais um kit médico. E parece que eu vou conseguir a terceira vitória. Exatamente. Consegui. Alcancei o objetivo de hoje. Que era chegar em 438. Se vocês gostarem dessa série. Não se esqueçam de deixar o like. Porque assim eu vou saber que vocês querem ver mais vídeos como este. Aqui no canal. E bom. Consegui aí. Muitos recursos. Mais dois pontos de vitória. E agora deixa eu voltar pra minha base. Pra finalizar o vídeo. E parece que eu finalizei. O vídeo com 437 pontos de vitória. Então parece que ainda não completei o objetivo. Então vou ter que fazer mais um ataque. É. Vou ter que fazer mais um ataque. Vou atacar esta base. Pra alcançar o objetivo de 438 pontos de vitória. Vamos colocar aqui os guerreiros. O sinalizador no canhão. Algumas cortinhas de fumaça. Pronto. E agora vamos esperar um pouco mais. Para colocar o último sinalizador no quartel. Agora sim. Mais duas cortinas de fumaça. Para eles chegarem. Agora vou colocar o kit médico daqui a pouco. E algumas bombas de choque. Para parar com todas essas defesas. Kit médico. Agora sim. Muito bom. E agora é só esperar que eles destruam o quartel. E vou finalmente alcançar essa marca aí de pontos de vitória. Pronto. Agora sim. Eu acho que este vídeo vai ficando por aqui. Porque consegui aí mais um ponto de vitória. Então agora sim. Perfeito. Deixa eu voltar pra minha base. Parece que eu posso melhorar várias coisas. Só que eu estou guardando aí pra melhorar. Mais uma lancha de desembarque pro nível 17. Bom. Se você gostou deste vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Pra você não perder mais nenhum vídeo. Então galera. É isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou.